E aí, meus amigos, bem-vindos ao canal Milhão, dia 20 de novembro de 2021. Vamos de MGL3, as ações ordinárias de Magazine Luiza S.A. E aí, galera, estão curiosos por conhecer o padrão técnico Xícara Furada? Fique até o final desse vídeo, então, que você irá conhecer. Meu nome é Roberto Fernandes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal Milhão, saiba que nós falamos de Bolsa de Valores e também falamos de estratégias para investimentos de curto e médio prazo. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e saiba que todo dia tem vídeo novo por aqui. E, aliás, por falar em análise técnica, nós temos os nossos cursos mensais de análise técnica. Turma de novembro começa na terça-feira, já está lotada, mas é claro que eu vou convidar você para a turma de dezembro, dia 7, 8 e 9 de dezembro. Põe na agenda, entre em contato conosco pelo atos que está aparecendo abaixo do seu vídeo e não perca a chance de virar 2021 para 2022, entendendo mais sobre análise técnica e gráfica e também psicologia de mercado, que, aliás, é muito importante que você saiba. Meus amigos, o padrão xícara furada não existe, foi uma brincadeira minha, porque no vídeo passado nós havíamos detectado um fundo arredondado, que é um padrão técnico, um cup handle, que podia ter sido formado, mas, na verdade, furou, furou a estratégia técnica. E quando a estratégia técnica fura, o que acontece? Nós não entramos na operação, simplesmente dessa forma agimos. Vamos compartilhar, então, com vocês todos os detalhes dessa figura técnica muito importante, catalogada, inclusive, de nome cup handle. E falando do objeto do vídeo, que são as ações MGLO3, muito complicado a situação, hein, galera? Fechou o pregão de ontem a 9h27, rompendo três suportes bem importantes que nós havíamos detectado na semana passada, no vídeo anterior, e a ação acabou fechando a semana que foi curta, desvalorizando 16,9%. Bora pro vídeo! E aí, meus amigos, dia 20 de novembro de 2021, vamos fazer uma análise gráfica e técnica das ações de Magalu, Magazine Luiza, MGLO3. Vocês estão curiosos pra conhecer o padrão xícara furada, não é? O padrão xícara furada, ele não existe. Eu apenas coloquei este símbolo, na verdade, este exemplo, pra mostrar pra vocês uma coisa que nós abordamos com bastante ênfase no nosso curso de análise técnica, que é a necessidade, a todo tempo, de confirmação de padrões gráficos, de candles, etc. Sempre gostamos de operar com confirmação. Então, pra nós, não basta apenas a formação da figura. Mais importante que a formação da figura, ou mesmo tão importante quanto, é a confirmação da figura, não é? Então, aqui, no último vídeo de MGLO3, nós, de fato, havíamos detectado um fundo arredondado que se confirmou, não foi? Só que o padrão cup handle, que seria a formação da bandeira de alta com rompimento por pivô de rompimento, não ocorreu e desmontou o padrão, na verdade. Então, a nossa xícara furou. Não houve confirmação, não houve sinal de entrada pela análise técnica. Por isso que a gente tá nessa há mais de 10 anos já. A análise gráfica e técnica é muito segura com relação às suas premissas. Basta que você conheça, de fato, as premissas da análise gráfica e técnica. Uma das maiores premissas da análise técnica é para toda figura formada tem que haver confirmação. O que é a confirmação? Confirmação por pivô de rompimento, ok? Não ocorreu. O que aconteceu, então? Ele montou a figura, que foi o fundo arredondado, que também é uma figura importante, tá? Não chegou a montar o cup handle, que é uma figura catalogada mais importante ainda, e desmontou o padrão. Então, não teve sinal de entrada, beleza? E no caso do sinal de entrada, havia aqui em cima, em MGLU3, os nossos alvos técnicos, né? Que, na verdade, seria a amplitude da xícara, não é? A partir do pivô de rompimento do cabo. Só que, como desmontou o padrão, o papel veio com tudo pra baixo. Beleza? Então, meus amigos, não se assustem, tá? Não existe o padrão xícara furada na escola técnica. O padrão simplesmente furou, é por isso que eu coloquei essa thumbnail no vídeo. Mas o fato é, indo agora pra parte de análise técnica mesmo, do ativo, MGLU3, a coisa não tá feia, galera. A coisa tá muito feia. Por quê? Se estivesse feia, continuaria no canal de cor amarela, o canal secundário de baixa, que vem desde o mês de julho. Só que a questão é, que nesta semana, MGLU3, os preços dessa ação vieram numa situação de baixa tão intensa, que ultrapassou, inclusive, a paralela da LTB, vindo aqui pra baixo. O que eu fiz? Quando eu percebi que o preço, durante a semana, veio pra baixo, rompendo importantes suportes. Tracei, tratei de traçar rapidamente as bandas de Boilinger, porque eu esperava um padrão fora das bandas. Seria melhor, porque daí poderia significar uma reversão de tendência no sentido da LTB, e nós operaríamos MGLU3 no curto prazo, aproveitando uma correção do canal secundário dentro do canal terciário. Mas, o que aconteceu? O padrão Harami, de alta, ele se fechou dentro das bandas. Bom, lado positivo, tem um padrão conhecido de reversão de tendência. Lado negativo, o padrão fechou dentro das bandas e não fora das bandas, o que enfraquece o movimento de recuperação. Então, é viés de baixa, hein, galera? E pra quem quiser aproveitar aí uma eventual correção no curto prazo, não é? Lembrando que o canal Milhão é um canal de swing trade curto e médio, preferencialmente o curto, tá? Aquele que põe o lucro rapidamente no nosso bolso, a oportunidade de entrada aqui seria no rompimento dessa máxima de sexta-feira, tá? 9,87, rompimento de 9,87. Vai pagar pra ver? Então põe stop loss, tá bom? Prepara a tua estratégia com stop loss. Mercado financeiro não está pra brincadeira, não é de hoje que eu tenho falado isso. Desde que começou essa história de pandemia, tá muito complicado operar no mercado. A gente tem que se armar pra guerra, galera. Se vai montar estratégia, monte uma estratégia certa, segura, siga a sua estratégia pra compra, siga a sua estratégia pra venda, não brinca na bolsa de valores que a coisa tá complicada, beleza? E o que que aconteceu nessa semana aqui, hein? Bom, eu não sei o que que aconteceu, tá? Mas o fato é que as ações MGL e o 3 romperam durante a semana o suporte de 10.62, que é a linha preta. Rompeu 10.13, que era o suporte da linha laranja. Rompeu o suporte de linha cor-de-rosa 9.10. Agora, no viés de baixa, os nossos alvos técnicos são R$8,31, e lá pra baixo R$7,87. Tá complicada a coisa em MGL e o 3, hein? Salve-se quem puder, galera, topos e fundos descendentes, papel tá vindo pra baixo com tudo, hein? E aqui do OBV, é interessante porque o OBV montou uma inflexão, tá? Nós temos aqui o padrão rara-mídia alta, tá? Que falta a confirmação pra uma eventual entrada no caminho de correção, tá? Muita calma nessa hora porque eu acabei de falar pra vocês, formação de padrão pra mim não significa nada, tá? Tem que formar a confirmação do padrão a partir de segunda-feira pra uma eventual entrada, tá? Então, muita calma nessa hora. A gente vai agora olhar dois indicadores técnicos nas ações MGL e o 3, Magazine Luiza. Complicado o setor de varejo nesse país, nesse final de ano. Já estamos em Black Friday, daqui a pouco vem Natal. A gente espera que as empresas do setor de varejo se recuperem, mas a crise econômica que assola o país tem atingido em cheio essas empresas, ok? Então, tá complicada a situação de fato. Vamos então IFR e estocástico. Vamos plotar os dois indicadores na tela simultaneamente e nós utilizamos os indicadores com periodicidade de 14 dias. Muito importante comentar isso com vocês. Bom, meus amigos, nós temos aqui na tela o IFR na porção intermediária do site investing.com. Ele está fazendo uma inflexão muito próximo da linha de 30. Isso é legal, tá? Apesar de não ter entrado na região de sobrevenda, ele se aproxima da linha de 30 que é a linha de start de compra nas condições normais, tá? Então, nós temos um indicador IFR que está quase por encostar aqui na linha de 30. Temos o padrão rara, midi, alta que tem que ser confirmado. E aqui do lado do estocástico, hein? O lado do estocástico foi sensacional, não é? Curto prazo funcionou de novo por isso que nós adoramos esse indicador. Mandou sinal de entrada certeiro no dia 5 de novembro quando a linha vermelha cruzou de baixo pra cima o limite de 20 e mandou sem brincadeira, hein? Eu vou até ampliar pra mostrar pra vocês aqui, ó. Mandou o seu sinal de saída bem aqui no dia 11 do 11 não chegou a mandar o sinal pela linha vermelha mas, né? Fez um topo aí linha azul subiu e desceu você pode utilizar como drive de saída a linha azul sim, por que não? Então, na falta de indicador de saída usa a linha azul mesmo. E o que que aconteceu? Mandou sinal de saída no dia 11 então sinal de entrada no início desse dia 5, né? Por volta aqui de R$11,30 centavos e uma venda lá em cima na casa dos R$13,58 sensacional, não é? Não podemos reclamar que o estocástico funcionou novamente pôs lucro no bolso e não foi pouco lucro não em pouquíssimos dias novamente o que que acontece com ele agora? Ele está afundado na região de sobrevenda e isso é ótimo, tá? Deixa ele aqui embaixo porque nós temos uma combinação muito joia nós temos aqui um padrão formado um padrão de reversão formado que ainda não foi confirmado e nós temos aqui um estocástico afundado na região de sobrevenda quando a linha vermelha cruzar de baixo pra cima o limite de 20 a gente vai dar mais um voto de confiança nesse padrão estocástico para uma operação de curto prazo em MGLU3 nas ações ordinárias de Magalu Magazine Luiza que tal, hein? Vamos de stop loss nós vamos com a estratégia na ponta dos dedos e a gente vai até o alvo técnico que é a própria LTB, ok? Se tiver rompimento por alguma notícia de repente aparece um pivô de rompimento aqui aí a gente vai surfar na recuperação de Magazine Luiza na Bolsa de Valores brasileira vai recuperar? Eu não sei uma hora recupera porque é uma tremenda de uma empresa mas enquanto não recupera a gente não vai perder oportunidade no curto prazo de forma alguma, ok? a gente vai operar no canal de baixa comprando nas correções que tal, hein? Abraço a vocês se você curtiu esse vídeo inscreva-se compartilhe as nossas estratégias nas suas redes muito obrigado pela presença de vocês aqui e hoje ainda tem oi, oi, oi a noite, hein? Abraço tchau, tchau e aí e aí E aí